Cláudio Machado, putz, então tudo que estamos fazendo contra o golpe só vai ajudar o bolsonarismo, então são os vira-latas até nisso Fernando Tudo que estamos fazendo contra o golpe são os vira-latas até nisso Rapaz, rapaz, rapaz é muito bom, meu pai peraí, peraí, isso aqui vale a pena ouvir de novo porque foi um esquerdista fazendo a pergunta olha, escuta de novo putz, então tudo que estamos fazendo contra o golpe só vai ajudar o bolsonarismo, então são os vira-latas até nisso tem algum vira-latas aí na live, pessoal tem algum vira-latas aí fala meus queridos, bom dia, boa tarde boa noite, sejam todos bem-vindos eu sou o Fábio, se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, porque nós vamos falar hoje sobre o tiro no pé do Alexandre de Moraes uma derrota grandíssima o Alexandre de Moraes ele conseguiu ter uma derrota inacreditável como é que você avalia, então? vamos começar, vamos falar já dessa hora da verdade, qual que é a sua leitura do que aconteceu no dia de ontem? é uma operação para tentar liquidar o núcleo central do bolsonarismo na minha opinião isso tem objetivos eleitorais é uma tentativa de controlar o regime eleitoral brasileiro eu vi, eu não tenho todos os dados porque só apresentaram aí uma parte das gravações não me parece uma coisa assim muito substancial você vê que o presidente do PL, por exemplo foi preso porque estava com uma arma com o documento de registro vencido isso é uma barbaridade até ilegal essa prisão dele na realidade então conversas do Bolsonaro 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 planeja aqui para disseminar notícias falsas ele lá falando que ele falou em público que ele acha que as não são seguras que a eleição pode ser contra ele e tal eu não vi sinceramente eu não sei pode ser que ele seja condenado com base nisso daí mas não é não é não é não é uma coisa muito sólida você entendeu e aqui eu por exemplo pessoal você vê alguém da extrema esquerda dizer que o que eles estão acusando Bolsonaro não é sólido da extrema esquerda a extrema esquerda que odeia Bolsonaro dizendo assim olha eles estão querendo prender o Bolsonaro mas não acredito que vai prender o Bolsonaro por causa disso cara porque não tem nada o Bolsonaro falou uns palavrões o Bolsonaro questionou A ou B o Bolsonaro porra não tem não é sólido e vai ser um tiro no pé o que é isso o mundo todo vai ver porque aqui nos Estados Unidos já está falando sobre isso em todas as matérias então o negócio está mais embaixo entendeu então o Xandão nesse momento ele tem que mostrar as provas que ele tem porque até agora não mostrou nada vamos lá priorizaria o aspecto político do processo quer dizer o processo deveria servir para contestar o Bolsonaro diante das suas bases sociais e políticas isso com esse processo não vai acontecer de maneira nenhuma olha o pessoal vai espalhar os quatro cantos que o homem é uma vítima eu vi que alguém declarou que nós estamos reunindo provas para ele não se vitimizar usando esse neologismo mas eu acho que não está muito não está muito concreto não vamos ver já tem pesquisa já tem pesquisa mostrando que o eleitor bolsonarista continua de certa maneira resiliente avaliando que foi uma perseguição hoje de manhã nós olhamos isso aqui olha isso aqui pessoal olha isso justiça se equilibra para não tornar Bolsonaro mártir de jornal argentino olha isso a justiça se equilibrando para não tornar Bolsonaro mártir olha olha o que eles estão aprontando vamos lá vamos lá olha aí estou dizendo para vocês o papo entenda entenda a prisão do Bolsonaro não é o objetivo de tudo que está acontecendo não é isso o objetivo deles é parar a direita frear a direita frear o movimento conservador o que eles querem não ter oposição eles querem a Venezuela no Brasil é isso que eles querem vamos lá deixa eu tirar isso aqui peraí vamos lá quero trazer um outro deixa eu ver os comentários aqui Rui que eu quero trazer um outro ponto aqui para você o Carlos Santos não precisamos mais fazer política vamos deixar o judiciário e a polícia fazerem tudo por nós está fácil Cláudio Machado putz então tudo que estamos fazendo contra o golpe só vai ajudar o bolsonarismo então são os vira-latas até nisso tudo que estamos fazendo contra o golpe estamos vira-latas até nisso rapaz 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 é muito bom peraí peraí isso aqui vale a pena ouvir de novo porque foi um esquerdista fazendo a pergunta olha escuta de novo putz então tudo que estamos fazendo contra o golpe só vai ajudar o bolsonarismo então são os vira-latas até nisso tem algum vira-latas aí na live pessoal tem algum vira-latas aí porque isso aqui é a própria esquerda dizendo que nós somos vira-latas até nisso rapaz é sempre bom ter um esquerdista na live os esquerdistas são bons demais mas eles porra rapaz faz a gente rir rapaz peraí peraí que vale a pena ver de novo peraí como é que é o pedista foi pedido vai peraí 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 escuta escuta o policial e a polícia imaginou quando a gente quando a gente fala assim de momentos históricos você tem porra cara você vai Sócrates você vai os filósofos mais conhecidos que criaram teorias e coisas maravilhosas porra mas você não pode esquecer de petista também que criou a teoria de guardar vento teoria da mandioca rapaz imagina o mundo sem a idiotice de petista seria o mundo mais chato seria o mundo mais chato imagina porra a gente não ficar sabendo quem seria a teoria da mandioca meu Deus do céu continue continue vai vai isso aqui eu vou ter que fazer tudo que estamos fazendo contra o golpe só vai ajudar o bolsonarismo então são vira-latas até nisso Fernando Bay ex-revolucionário se sim vá para a ilegalidade Júnior Ranieri dia 8 foi a materialização da intenção do Bozo Lula sem chuchu diz assim Lula falar não é crime lembro que meu pai que era advogado falava o Júnior falando do dia 2 de fevereiro que não teve aqui o Rui fez uma viagem a gente acabou não avisando porque foi em cima da hora Carlos Santos os golpistas de 16 agora são aliados a começar pelo vice-presidente não vamos falar sobre isso que incomoda os novos companheiros a gente sempre fala aqui do golpe de 2016 muchacho Rui você está defendendo a anistia para bandidos golpistas até hoje carregamos esse fardo da anistia outros tortugos anos de 64 Trump está anistiado na prática também Lula sem chuchu está dizendo o posicionamento das pessoas no Brasil está ficando neurótico e se ele planejasse e se eles fizessem loucura isso você viu o nome do cara o nome do cara é Lula sem chuchu o canal do cara mano o nome do cara é Lula sem chuchu rapaz porque porra mano o esquerdista é tão escroto cara que eles aceitam um vice-presidente que duas horas atrás chamava ele de bandido né é aquela coisa estou investigando o Nicolas por chamar o bandido de bandido porra não vou investigar o chuchu não porque o chuchu chamou o Lula de bandido uma porrada de vezes o chuchu disse que o bandido voltaria a cena do crime e voltou junto cara o canalha canalha o Lula chuchu rapaz Lula sem chuchu esse é nome bom cara eu gostei desse nome Lula sem chuchu ai meu Deus do céu ao menos ao menos esse cara Lula sem chuchu ele tem um sentido né lógico ele é lulista vira lata de acordo com o outro lá nós somos vira latas até nisso ai meu Deus e ai ele não quer o chuchu faz sentido faz sentido ele não quer o chuchu ele quer uma extrema esquerda ele não quer a direita a esquerda limpinha do lado dele ao menos isso faz sentido faz sentido eu acho que é importante a gente entender isso né mas como a gente eu botei esse vídeo aqui pra gente entender a gente voltando o mais importante né o Lula quando tava aqui nos Estados Unidos ele falou isso aqui ó Bolsonaro não teria uma chance de votar presidente da república agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que que ele representou pro Brasil então o Lula o Satanás ele tava nos Estados Unidos ele disse que o Bolsonaro não poderia voltar à presidência voltar à política e para isso era preciso o Satanás disse que iria criar uma narrativa aí o Alexandre de Moraes dá a munição aí o panfleto do Lula chamado Globo cria a narrativa e a narrativa ela é espalhada para o Brasil inteiro para as pessoas conseguirem aceitar engolir dirigir dirigir não porra sempre esqueço a palavra que o Bolsonaro tem que ser preso então é uma narrativa é uma jogada é uma jogada só isso é uma jogada e é esse que é o problema nós temos que abrir os olhos tá bom então se você tem alguma pergunta aí manda aí Fábio bota Fábio eu vou tentar responder suas perguntas pessoal não esqueça de ajudar o canal pessoal que dá o Pix ajuda a gente com Pix ajuda a gente com Super Chat ajuda o canal apoia o canal nós não podemos mais depender do YouTube nós temos que depender de vocês vocês tem que ser os apoiadores do canal porque o YouTube sabe como que é né Karina se tornou membro do canal Deus abençoe você Karina pessoal todas as pessoas que se tornam membros do canal você tem que entender que você tá fazendo um trabalho para isso aqui todo o dinheiro que ele é dado através dos membros no nosso canal nós pegamos essa grana deixa eu tirar isso aqui que tá atrapalhando aqui nós pegamos essa grana e nós nós doamos para crianças no Brasil tá então todo o dinheiro de membresia né você tem números lá tem pessoas que dá sei lá cem reais todos os meses tem pessoas que dá dois reais todos os meses cinco reais não importa o que você der todo esse dinheiro a gente junta e a gente entrega nós doamos cem por cento de todo o dinheiro de doação dos membros e esse dinheiro a gente faz isso aqui ó tá vendo lá no Brasil a gente vê lugares onde tem crianças pobres que não tem presente de Natal e a gente pega todo esse dinheiro a gente doa compramos todos esses presentes e doamos para crianças que não tem presentes tá então mas Fábio porra a gente tenta ajudar o seu canal e você dá para as crianças meu amigo primeiro que é dano que se recebe e segundo quando você se torna membro do canal não é uma questão só financeira de que você dá dinheiro todo mês mas você faz o canal forte o canal com muitos membros é um canal forte então é bom que você esteja como membro no canal tanto nesse canal como no outro canal a gente pega todo o dinheiro da membresia e nós doamos para crianças a nossa meta é conseguir chegar um dia a mil crianças conseguir ajudar mil crianças ou seja comprar mais de mil presentes e a gente vai conseguir isso um dia com a ajuda de vocês tá muito obrigado pela ajuda de cada um de vocês muito obrigado por você entender mas por que você faz isso eu faço isso porque eu senti a vontade de fazer isso entendeu eu não tenho que fazer isso o dinheiro doado é para o canal eu poderia usar para comprar câmera nova por qualquer outra coisa mas não eu achei uma coisa boa de ajudar crianças pobres no Brasil eu posso fazer o que eu quiser mas eu escolhi fazer isso eu sei que tem gente que não gosta mas